O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está preparando uma operação intensa na fronteira com o Líbano. O premier ressaltou que o governo vai restaurar a segurança de uma forma ou de outra. Para entender os impactos desta ação, nós vamos conversar com o administrador com formação em economia e política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostroviek. Alexandre, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Que rumo as coisas estão tomando na região, Alexandre? Rafael, a gente vê aí a operação na faixa de Gaza, de combate e tentativa de eliminação do Hamas lentamente caminhando. Agora sobra um pedaço importante, que é a região de Rafa ainda, e esquenta a tensão na fronteira norte com Israel. Israel. Nós temos lá um país relativamente pequeno, Líbano, que abriga dentro dele praticamente um exército paralelo. É uma coisa que não tem igual no mundo, porque você tem um país com um exército oficial, com a população lá vivendo, e você tem um segundo exército paralelo que não responde ao povo do Líbano, não responde ao governo do Líbano. E sim, esse exército, o Hezbollah, responde a um regime ditatorial longe, que é o Irã. E o Hezbollah é nada mais, nada menos do que um braço do Irã. Os líderes do Hezbollah respondem e trabalham em estreita cooperação com a Brigada Kurds do Irã, que é como se fosse uma CIA lá do Irã. E toda vez que é do interesse do Irã, aumenta a tensão, eles lançam mísseis sobre Israel. Recentemente agora nós vimos mísseis que causaram incêndios e muitos feridos no norte de Israel. Tem mais de 60 mil pessoas desabrigadas, sempre quando eles sentem que tem um possível avanço, Israel está próximo a terminar a operação na faixa de Gaza, aumenta a temperatura para ameaçar um segundo fronte. Agora, Alexandre, internamente, como essa decisão, essa declaração que o Rafael Colombo iniciou a entrevista falando sobre ela, de que vai intensificar, agora entraremos num outro momento nessa guerra lá no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Como internamente essa medida, muito possivelmente, vai ser recebida pela população? Porque a gente tem uma parte significativa reclamando da condução da guerra por Benjamin Netanyahu, pedindo prioridade para a libertação dos mais de 100 reféns que ainda estão sob o poder do Hamas. Isso será bem visto pela população? O que você acha? Eu acho que Israel não tem nenhum interesse no segundo fronte. O que Israel puder fazer para evitar uma segunda guerra, aliás, no caso, uma terceira guerra no Líbano. Vamos lembrar que, por causa desse problema de terrorismo vindo do norte, já houve uma guerra em 82, no Líbano, e uma outra guerra em 2006. Israel não tem interesse em abrir uma terceira guerra agora. Porém, o fato é que tem uma barragem de mísseis caindo lá no norte de Israel e nenhum país soberano vai aceitar ter a sua população vivendo debaixo de bombardeio. Imagina se, por exemplo, um regime do exterior monta um exército dentro da Argentina, um exército paralelo ao governo argentino, e eles passam dia e noite bombardeando o sul do Brasil. Você, o gaúcho, o catarinense, o paranaense, fica vivendo debaixo de bunkers com mísseis vindo da Argentina todo dia. É intolerável para qualquer país. Então, claro que existe uma coisa que é a retórica. O Daniel vai falar duro, ele vai ameaçar, vai dizer que vai tomar medidas fortes, mas não tem interesse em abrir um grande fronte. Agora, se o Líbano, o Hezbollah, continuar escalando essas medidas, Israel vai ter que tomar alguma atitude mais forte, que seja até mesmo, eventualmente, entrar no sul do Líbano para fazer uma limpeza terrestre dessas bases de mísseis, desses pontos de depósito de munições, etc. Zé Maria. Situação difícil, né, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele sofre uma pressão interna sobre reféns, os parênteses dos reféns querendo a liberação, e se ele parar a guerra agora a recuar, significa derrota. É a guerra da comunicação que se fortalece, e o Hamas está ganhando essa guerra da comunicação, porque tem imagens horríveis. Toda guerra tem imagens horríveis. É sofrida, sangra, né? Então, é uma complicação. Agora, a saída. Qual você entende que seria a melhor saída para Israel? Porque eu entendo que, de qualquer maneira, o Netanyahu, politicamente, já perdeu, né? É verdade, bom dia. É difícil realmente ressentar alguma coisa, porque é muito complicado o conflito. Não acho que existe uma saída boa. Existe a ruim, a muito ruim e a terrível. A terrível me parece que é, de repente, antes de terminar o trabalho, de repente Israel atende a pressões por lado de setores extremistas aí, e faz um cessar-fogo, e o Hamas sai como vitorioso. Ou seja, se o Hamas sai como, olha, conseguimos sobreviver aqui a Israel, e agora nós vamos continuar bombardeando Israel e continuar na nossa Guerra Santa. Isso seria a pior medida. Imagina, por exemplo, no meio lá da Segunda Guerra Mundial, os aliados estão finalmente derrotando os nazistas, estão lá entrando na Alemanha para entrar em Berlim e prender os líderes nazistas. Imagina se dois meses antes começa uma pressão lá para um cessar-fogo, puxa vida, a guerra é muito feio, e é mesmo, puxa vida, a guerra, realmente as imagens são horríveis, e aí, de repente, os aliados param de atacar e deixam lá a Adolf Hitler no bunker dele com os generais para ele reconstruir o seu império do mal. Não tem essa opção. Agora, sem dúvida, se Israel ocupa a parte de Gaza inteira, fica uma pergunta de quem vai governar aquilo. Será que vai se conseguir um grupo mais moderado? Eu acredito que Israel não vai parar enquanto não der uma solução para a questão dos reféns. Como a Lívia falou bem, existe uma divisão na sociedade israelense sobre até que ponto vai se... o quanto vai se buscar esses reféns, mas não tem nenhuma dúvida, não existe nenhum grupo significativo em Israel que é contra essa operação militar. Não tem ninguém em Israel dizendo olha, a gente deveria fazer um cessar-fogo e deixar o Hamas lá, continuar tomando o míssel na cabeça. Isso não existe. Existem pessoas que estão culpando mais o Netanyahu e querem que ele vá embora depois da guerra, existem outros que são um pouco mais leais ao Netanyahu. Mas a sociedade israelense está totalmente consolidada, sem dúvida nenhuma, de que precisa continuar, precisa tirar os terroristas do poder e mostrar que na base do terror não se consegue nada. Os ataques do Hamas são muito claros. Tem gente que fala aí a fantasia de que, puxa, o Hamas atacou porque não tinha avanço no processo de paz. E é exatamente o contrário. A gente vê na história que é justamente quando começa o processo de paz, em todos os momentos dos últimos 40 anos, quando começa a avançar a paz, aí sim que os grupos terroristas mais atacam, porque eles têm horror a ideia de encerrar o conflito. Para eles, só vai encerrar o conflito, é uma visão fanática, uma visão radical, religiosa, que só vai encerrar o conflito quando aquela terra inteira for islâmica, 100% islâmica, e outras religiões não tiverem espaço lá. Alexandre, para a gente fechar, você citou sobre a dúvida ainda sobre quem vai gerir a faixa de Gaza quando o conflito terminar. E nós falamos ontem aqui sobre uma reunião de conciliação na China entre Fatah e Hamas para discutir justamente sobre isso. Há alguma possibilidade, na sua opinião, que no fim de todas essas negociações, um dos dois grupos ou ambos reunidos passem a gerir, a governar a faixa de Gaza? Esse seria o melhor cenário. Israel deixou muito claro que não tem nenhum interesse em governar a faixa de Gaza. Vamos lembrar que no ano de 2005, primeiro-ministro Ariel Sharon, Israel se retira da faixa de Gaza, unilateralmente, sai de lá. Havia 8 mil judeus morando na faixa de Gaza e o exército de Israel retira a força. O exército israelense, os judeus lá do exército, entrando na casa dos judeus de Gaza, arrastando a galera para fora, esperneando, tirando eles das casas para que na faixa de Gaza não tenha nenhum israelense e elimine qualquer tipo de provocação. Isso foi em 2005, faz quase 20 anos. E de lá para cá, esperava-se que Gaza ia virar aí uma Singapura do Mediterrâneo, ia virar um país desenvolvido, moderno. Mas não, o Hamas toma o poder, mata os opositores e transforma aquilo numa gigantesca base militar para ficar atacando Israel durante 20 anos. Agora, se Israel ficar ocupando a faixa de Gaza e governando, isso vai ser uma fonte eterna de tensões. Então, o melhor cenário é que, com o apoio dos países moderados em volta, de Egito, de Arábia Saudita, de Emirados Árabes, etc., os próprios palestinos moderados, aqueles que renunciaram ao terror, aqueles que falam e entendem que é preciso ter dois países, Israel aqui vivendo em paz e segurança e o país dos palestinos lado a lado de Israel. Os palestinos que entendem isso, esses deveriam governar a faixa de Gaza e aí sim ter uma região de paz. Os palestinos radicais que falam nós vamos lutar até a destruição de Israel, esses não deveriam ter espaço. Bom, nós conversamos agora com um administrador com formação em economia e também política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, que sempre nos atende tão gentilmente, o Alexandre Ostroviek. Muito obrigada, Alexandre. Bom dia para você. Obrigado, Lívia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.